Agora que vai gravar aqui, gente Estamos aqui gravando Gravando, gravando Olha aí, subindo aqui, agora você tem que dar gás Olha aí Dê gás que agora vai começar a subir Começando a subir a Serra da Rússia, são oito quilômetros Subindo, viu? Olha aí, tá vendo? Você me perguntou, tava com uma dúvida qual era a marcha Que subia, não sei o que, não foi? Descia Subia ou descia Então você vai sempre subir nessa marcha, né? Que você tá Se reduzir, você reduz a marcha também Pode aliviar Alivia Você deixou ser influenciada por outro, você viu? Você percebeu isso agora? Quando ele entrou assim, você saiu um pouco E eu tive que segurar aqui Percebeu isso? É isso que você tem que começar a perceber, tá? Vamos lá Vamos subindo aqui Começou a ficar pesado, ó Olha como tá pesado, tá vendo? Quando tá pesado, você tem que fazer o quê? Reduzir a marcha, né? Bota logo uma parte ligeirinha Quarta e pise logo ligeiro pra subir Pise tudo mesmo Porque senão ele vai cair mais ainda, tá? Vai lá Se eu olhar logo a velocidade ali, ó Se ela estiver em 40, é porque tava precisando de uma parte E agora que começou a subir, tá vendo? Se começou a acelerar, ele começou a ver mais força pra subir E nós aqui, minha russa Olha aí, eu vou diesel Vamos embora Vamos lá Fazer mais devagar Passar outra faixa Mas não vai passar o caminho Não vai acelerar Vai, acelere o carro Bem pra casa Vou montar a velocidade Vou manter o carro sempre a linha Assim, vou acelerar Mas não passa por aí Aqui não posso mal E aí Vamos lá Vai, acelerar Olha só Vamos lá Para a evolução Mas não vai passar por aí Para o caminho P Digamos Olha só Aqui Cosa Cosa Calцо E Nossa Ta O piso é subindo, virar Pode passar ele lá E se passar por ali Passar por ali Isso Não, não vai nos direitos Ali? Nada Vamos pra cá Acelera mais Xangrande Acesso a 5km Estamos aqui subindo aqui Resistindo A Serra da Conça Estamos aqui nas altitudes É com vocês já Com vocês já Pra poder equilibrar a pressão da Altitude São 4 minutos já De prevação 2 5 5 5 5 5 4 Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL